Uma testemunha acabou registrando o momento em que ladrões armados assaltam um motociclista aqui mesmo, no ABC Paulista. Eu tenho umas imagens, são imagens terríveis que chegaram pra nós e que você já vai acompanhando aqui na tela do nosso programa, porque o trio se apertou na moto roubada pra poder conseguir fugir. Vejam umas imagens, ó. Mas isso tem acontecido demais aqui em São Paulo, no ABC, era o interior de São Paulo e os canalhas chegam, na grande maioria, eles chegam em outras motocicletas e já abordam o rapaz, a pessoa que tá no semáforo ali na moto. Inclusive, eles escolhem, na grande maioria, motos aí de altas cilindradas, né? É isso, minha querida amiga Dani Brandi, bom dia e bem-vinda ao nosso programa. É isso mesmo, Marcão. Bom dia pra você, pra todo mundo que tá com a gente aqui nesta quarta-feira no Primeiro Impacto, preferência de motos, né, de luxo e também motos de alta cilindrada, como você bem disse. Foi esse caso que aconteceu neste cruzamento, um farol em Santo André, quando o casal que vinha na motocicleta foi abordado por esses três criminosos. Eles pediram pra que as duas vítimas descessem rapidamente da moto, fizeram aquela limpa, né, Marcão, que a gente já tá acostumado a relatar aqui. E pegaram, inclusive, os capacetes deste homem, do dono dessa motocicleta e da mulher dele, possivelmente, que estava na garupa e os dois ficam ali, Marcão, parados, sem entender nada e sem poder reagir, né, porque provavelmente esses criminosos deveriam estar armados. São três e aí, depois que eles fazem a abordagem, sobem os três na moto e vão embora. Só que isso foi flagrado por um outro motorista e, rapidamente, Marcão, uma equipe da Polícia Militar da ROCAM estava ali nas proximidades e foi atrás. A gente vê o momento que as pessoas começam a gritar, pega, pega, ó, justamente fazendo a menção pra que a polícia conseguisse localizar esses três suspeitos que tinham acabado de roubar essa moto, mas, infelizmente, até o momento, de acordo com uma nota que foi divulgada pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Marcão, esses três suspeitos ainda não foram identificados. Esse caso chega pra gente da Avenida Capitão Mário Toledo de Camargo, em Santo André, aqui no ABC Paulista. O que a gente vê numa imagem como essa, né, Marcão, e agora virou algo comum, é a gente dizer o seguinte, né, felizmente as vítimas saíram ilesas, mas fica o prejuízo pro dono dessa motocicleta que teve ali o seu veículo furtado, né, Marcão?